Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, terça-feira chegou, vou mostrar pra vocês de longe o que eu vou fazer hoje. Tá lá minha cidadania norte-americana, eu vou aplicar pro meu passaporte. Daqui a pouco eu vou lá no correio, vou ver como é que faz, como é que não é. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Eu tô devendo o vídeo pra vocês de como foi as minhas provas, tudo direitinho pra mim poder me tornar cidadão americano. Já tô indo ali agora pra poder fazer, aplicar pro meu passaporte azul. Só que galera, as coisas andam muito perigosas aqui no estado de New Jersey e nós decidimos então implantar um novo sistema de alarme aqui na loja. Mas antes disso, solta o dedo no like, se inscreve no canal, corre lá, se inscreve no meu Instagram, arroba brazucando. É isso aí, menino, eu que termino de falar brazucando, a polícia chega tocando o terroar. Que não, Chechênia! Eu vou mostrar pra vocês agora um sistema super ultra eficaz contra a bandidagem aqui em Newark. Prepare-se, porque vai ser muita emoção. E aqui está a nossa forma mais segura de combater a violência. O amor! Tá aqui, olha, que gracinha, gente. O amigo meu tá aqui. E aí trouxe o cachorrinho dele. Eu cheguei aqui na loja agora. E encontrei esse cachorrinho ali. Encontrei o meu amigo aqui. O cachorro não é meu não. Olha lá, olha que comédia. Você chega pra trabalhar e tá isso ali na porta. Muito fofo. Galera, brincadeiras à parte. Hoje é um dia muito feliz pra mim. Hoje eu vou estar aplicando então... Vou mostrar pra vocês o envelope. Onde vem... Onde vem a cidadania? Vem nesse envelope aqui, eu falando, olha. Uma mensagem do presidente dos Estados Unidos. Ó. Casa branca. Vem dentro desse envelope. Deixa eu ver aqui o que dá pra mostrar pra vocês. Sem eu mostrar informações pessoais. Depois eu tampo direitinho pra poder mostrar. Porque é um documento, né? E você sabe, você não pode estar mostrando documentos na internet. Principalmente contendo informações, né? Suas pessoais. Então, depois eu tampo as partes que não pode mostrar. E aí eu mostro pra vocês. Vou entrar aqui agora. Cachorrinho, cachorrinho. Chegando aqui agora. O pessoal já tá aqui fazendo o negócio. A Andressa já tá ali. O pessoal de Macaeta, todo mundo me assistindo. Eu te mostrei minha cidadania já? Não. Bonito, né? Aí, ó. Elbinho, manda um abraço aí. Fala, galera. Bom dia, bom dia. De onde é que você é do Brasil? Valadares. Manda um abraço, pessoal de Valadares. Um abraço, galera. Manda um abraço mais com vigor. Um, meu gente. Um abraço pra todos vocês. Falso, é como a cobra. Vai, eu gostei, mas sou. Até chamar o Kutomochi, mas sou. Vocês sejam bem-vindos e fiquem bem felizes hoje, porque você tá vivo! Que língua é essa que você falou aí? Japonês. Japonês. Ok, então, sei. Moshi, moshi, arigato. Tchau, tchau. Sei lá, como é que fala. Mo, Barry, how can I help you? Ei, Azzy, how are you, man? Yes, you know, trying to survive in this jungle called World. Yeah, just like past two weeks, we noticed that, but, you know, things are getting better. Definitely, man. Thank you so much. Yeah, you have a good day, man. Thanks, man. Era o Ozzy. Os caras já ficam preocupados. Passa dois dias sem eu mandar a aplicação pra eles, eles já ligam. Ei, aí? O que tá acontecendo? Não, calma. Vai, vai melhorar. O que? Quem que é ela? A Ivanir? Olha só, é isso que eu quero ver. Galera, solta o dedo no like. Olha, a voz dele tá voltando. Depois de brigas exorbitantes, bate-papos interessantes, a voz dele volta ao normal. Quer dizer, ainda tá em processo de voltar. Eu queria aproveitar que eu tô aqui com vocês e recomendar uma página pra que vocês sigam. Deixa eu ver aqui, quer ver? Recomendar aqui, olha. É a página Os Mineiros nos Estados Unidos. Os Mineiros nos Estados Unidos. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É uma família. Interessantíssimo o vídeo deles, o conteúdo deles. Mostra uma pegada muito bacana. Mostra o que eles fazem pra se divertir. As formas como eles vivem aqui. Eu acho que vale a pena você tirar um tempinho. Corre aqui na descrição desse vídeo. E dá uma moral lá pra eles. Os Mineiros nos Estados Unidos. Ó. Tá vendo aí, ó? Esses aí, ó. Faça parte de família nos Estados Unidos. Inscreva-se no canal. Vou mostrar como é a vida América. E o que acontece em nossas viagens ao Brasil. Tá aí. Mas, vou deixar o link aqui pra vocês. Um abraço aí. Pro Wallace. Wallace, um abraço pra você. Tá aí. Essa moral pra vocês aí. Fiquem com Deus. Vai ter mais vídeo hoje aqui no canal. Fica quietinho. Vai dar certo. É vídeo direto do telefone. Solta o dedo no like. Se inscreve no canal. Pra depois a gente tomar cremozinho. Muito legal. De onde que é o cremozinho? De onde que é o cremozinho? Rio Grande do Norte. Ele é o representante do cremozinho. É do Rio Grande do Norte. Da terrinha. Do Nordeste. E agora tá, assim, representando a companhia chamada Cremozinho. É iogurtes congelados. Isso é caneta, filho? Aonde que ela escreve? Abra a tampinha aqui. Isso aqui chama tampinha. Ih, só que sensacional. Ô, gente. Custa pra crescer quando cresce. Dá gosto de ver. Ô, gente. Vou lá, então. Um abraço pra vocês. Tchau.